Os recentes ataques a agências bancárias na Gleba Paliano assustam os moradores e também quem trabalha naquela região, né? Mas a comunidade está se movimentando e está pedindo providências. Esse homem prefere não se identificar por medo. Ele é uma testemunha ocular de uma cena da falta de segurança na cidade. Ele presenciou mais uma tentativa de assalto na Gleba Paliano. Eu percebi o rapaz dando os tiros para dentro do banco e fiquei muito, foi muito medo, foi tenso. As pessoas que estavam pela rua também tentando se esconder. Olha, questão de o que? Um minuto, 40 segundos para a ação total ali deles. Dessa vez, os bandidos tentaram roubar essa agência do Banco do Brasil na Avenida Madre Leone Amilito no dia 10 de abril. Os criminosos invadiram o banco pela manhã e tentaram levar o dinheiro. Houve intensa troca de tiros com os seguranças que estavam do lado de dentro. Os ladrões fugiram sem levar nada. E apesar do susto, ninguém se feriu. Mas o medo ficou e o receio de novos crimes se concretizou. Aconteceu de novo. E aí também, medo, estava presente a mesma situação, o medo aumentou. Essa outra tentativa de assalto ocorreu uma semana depois. Foi nessa cooperativa de crédito na última segunda-feira. Ela fica a menos de 100 metros da agência do Banco do Brasil. Os criminosos tentaram levar os pertences dos clientes. Houve troca de tiros e as marcas da violência ainda estão por aqui. Dois policiais que estavam do lado de dentro reagiram. Os ladrões fugiram sem levar nada e ninguém ficou ferido. Segundo o presidente do Congepê, um conselho de condomínios comerciais e residenciais da região, a preocupação com a violência na área é antiga. Desde março do ano passado, eles tentam implantar um projeto junto com a Guarda Municipal. A iniciativa privada compraria as câmeras de vigilância. E as imagens seriam monitoradas pela central da guarda. Mas o que falta para isso sair do papel? Boa vontade. Até onde eu sei, o Congepê passou informações para a Guarda Municipal para que fosse feita uma solicitação para a Procuradoria onde essas imagens seriam cedidas. E nós estamos aguardando agora essa resposta da Procuradoria, a análise da legislação, para que isso aí realmente possa acontecer. Ao mesmo tempo, o Congepê também espera uma resposta da Polícia Militar para a implantação de um projeto de segurança na região. Na medida em que esses meliantes estiverem circulando no bairro, se alguém, algum morador do bairro, vê que é algo suspeito, né? Através das câmeras, fica mais fácil localizar e acompanhar a movimentação. Olha, rapaz, eu vou deixar bem específico aqui o meu posicionamento, que não existe só a Gleba Palha no Londrina, não existe, entendeu? Não estou tirando aqui, não estou discordando o posicionamento das pessoas que teoricamente foram vítimas de forma alguma. Só que Londrina é grande, pessoal. Tem centenas de bairros aqui, não podemos pensar só porque a Gleba Palha no, porque a Gleba Palha no, as pessoas ricas que moram lá, que é isso e tal, e o restante das cidades que se dane. Ah, então, beleza. Então, cada um pensando no seu nariz, então. Não é bem por aí, entendeu? Não é bem por aí. Temos que pensar num contexto, num geral, temos que pensar nisso, entendeu? Estamos chegando num contexto e falando assim, não, precisamos de melhores, de mais policiamentos, precisamos de mais efetivo em Londrina, queremos mais segurança, mas para a cidade de Londrina, para a cidade de Londrina, e não específico numa região. Mas cada um está lutando pelo seu bem. Então que as outras regiões também cobre da mesma forma, entendeu? Porque o pessoal da Gleba Palha não está cobrando. E olha, eles vão conseguir, tá? Pode ter certeza, vão conseguir. Então, vocês de outras áreas de Londrina também, que estão sofrendo com a violência, façam a mesma coisa. Cobrem, cobrem, pessoal. Lutem pelo direito de vocês também. Porque a Gleba Palha não é melhor do que qualquer outro bairro em Londrina. Porque lá o pessoal tem mais dinheiro, tem mais posse. Não é bem por aí. Temos que lutar, sim, pelo bem da nossa cidade.